Olá pessoal, meu nome é Calé. Vou fazer um bolo. Aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarto é o leite. E esse aqui é para misturar tudo. Vamos começar pelo ovo. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Mas não é agora não. Vou ter que mexer o primeiro, bem mexidinho. Eu gosto de pegar a gema com o gato, porque eu não posso pegar a gema com a mão não. Olha, a gente mistura, mistura, mistura bem, até ficar bem amarelo mesmo. E depois de mexer bem direitinho, 2 colheres de manteiga, quer dizer, de sopa de manteiga. É chamar de sopa de manteiga porque é 2. Quando é 2, é chamar de sopa. E quando não dá, pegar mais. E quando não dá, pega mais para ver se vai sair. Não sai, então vamos logo mexendo. Pessoal, vou usar esse daqui. Quando não quer sair, dá uns tapinhas. O que é isso? Quando não vai querer sair, agora vou dar uns tapinhas. Eu acho que já está bom, então vamos mexer. Bem mexidinho. Tem que mexer bem mexidinho, até desaparecer. Mas para não demorar muito, já coloca a massa. Eu vou pedir ajuda da minha mãe para cortar o saco que eu não sei. Olha, coloquei toda. Olha, vamos colocar isso tudo. Olha o tanto que fica. Olha o tanto. Vamos ver se tem mais. Olha como está ficando mais ronzinho. Está aparecendo mais a terra. Parece até que eu estou brincando na terra. Olha, vou começar a botar o leite aos poucos. Derrubou um pouquinho, mas está tudo bem. Depois daqui ela puxou mais um pouquinho. Quer dizer, depois daqui ela puxou mais um pouquinho. Até colocar tudo. Vamos colocar só mais um pouco de leite. Aí, mexendo para ficar mais mole ainda. Já está mole, mas vai ficar mais mole. Agora vou colocar só um pouco de leite. Já coloquei a metade. Agora vai ficar bem mole. Bem mole mesmo, mas é mais mole do que isso. Mamãe, vem me assiliar. Olha como está queimoso. Mas ainda não está pronta a massa. E eu só vou aprender a cozinhar com 40 anos. Só vou aprender a cozinhar com 40 anos mesmo. Então, aqui não. Não, não vou te reacreder, sim. Vamos reacreder, sim. Antes dos 40. Quando eu tiver 39. Agora mesmo, você vai começar agora de criança. Você já está aprendendo. Você está fazendo o seu primeiro bolo. Mamãe só está ajudando. Você está fazendo tudo sozinha. Olha, vou botar leite. Vou colocar quase toda a metade. Coloquei fone no meio das metades. Agora, nós mexemos só mais um pouco. Olha como ficou a massa. Está muito cremosa. Olha o tanto que está cremosa. Está muito cremosa demais. Olha como ficou. Está quase pronta. Oh, que delícia. Está cheirosa, não é? Hum, hum. Mas eu não consigo sentir o cheiro. Está não. Você tem muita. Será que já está boa a massa? O que você acha? Eu acho que sim. Dá para provar hoje para fazer colher. Tenho certeza. Deliciosa. Olha, pessoal. Eu vou untar a forma. A massa já está pronta. Agora eu vou untar a forma com esse pincel. Olha como é. Cada vez mais margarida, cada vez fica mais bom. Olha como fica se colocar margarida. Vou colocar até mais um pouco de margarida. Olha, não é margarida. Isso aqui é margarida. É por isso que eu tenho certeza que é margarida. Eu já estou quase completando. Olha, se eu completar, vou enfarinhar a margarida. Olha como fica se enfarinhar. Fica muito bom. E aí já dá para colocar a massa se enfarinhar. Olha, agora eu vou enfarinhar. Vou colocar uns pouquinhos. Eu não sei como usar mais isso. Só um pouquinho. Tá bom. Esse eu acho que é estando. Dá, mas se não for tudo. O do? O do, aí eu quero com mais um pouco. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tem muita massa. Olha como vai ficar. Tá encher, tá encher, tá encher. Vem encher. Olha, até encher muito. A massa já tá quase acabando. Tem muita massa Tem tanta massa que chega Eu vou querer uma ajudinha Pessoal Vai colocar no fogo Mas quem vai colocar é a minha mãe Quem não pode mexer em fogo Quem pode mexer em fogo é adulto Então Vai colocar no fogo Mas minha mãe Eu não posso fazer comida Nem meu pai Porque meu pai nem sabe fazer Aos 35 ou Ou 40 Já está pronto Não deu para esperar Porque estava muito tarde Você tinha que ir dormir Porque você tinha que dormir para ir para a escola Lembra o que você fez aqui nessa mesa? Será que deu certo? E botou no forno? Não sei se deu O seu primeiro bolo Será que deu certo? Não sabe não se deu certo? Vamos olhar? Vou sair do meio para você ver Olha a surpresa Um Dois Três E Eu já vi O coração não conseguiu E aí? O que foi que tu achou do bolo? O que tu mesmo fez? Está bonito? Uhum Vamos informar Vamos tirar da forma para ver Olha a Kaleb Vamos ver se tu tem mão boa Para a bolo Parece que está fofinha Olha Olha a Kaleb Eita Kaleb Olha a Kaleb E aí? Deu certo? Deu E aí? Gostou do seu primeiro bolo? Uhum Como você se senteu O barco do primeiro Eu vou provar o bolo É maravilhoso Mais do que bom É mesmo? O seu bolo é maravilhoso? Uhum É mais do que maravilhoso Deixa eu provar um pedaço Vou cortar Mas esse bolo é mais do que maravilhoso É, vamos ver mesmo Vamos ver Agora uma parte aqui para nós provar Se realmente ficou bom Olha Aqui, mostra aqui Que chega o primeiro Era um pedaço para minha mãe Vamos ver Eu vou provar É mais do que maravilhoso Olha Se ele está fofinho Olha Está fofinho Hum Está gostoso É mais do que maravilhoso Uhum Está uma delícia Você quer provar também, Kareme? Você vai provar esse pedacinho Ah, eu tenho Eita, tem outro E aí? Está gostoso, não? Uhum Mas que maravilhoso Obrigado pessoal Por assistir esse vídeo Tchau Tchau Tchau